O mais amado do Brasil Balconista, me traz uma pinga por favor Estou o dia inteiro bebendo e vou acabar morrendo por esse amor Balconista, desculpa se eu falei demais Mas precisa fogar minha mágoa em esse meu amor no copo de cachaça Eita coração que não bate, só apanha A rocha com o mais amado do Brasil Perdi a cabeça e briguei com alguém que eu amo Agi por impulso e acabei nessa tal solidão A gente diz coisa por coisa, fala tudo sem pensar Pois eu estou arrependido e vim aqui hoje para consertar Eu admito que errei e te peço desculpas Pois nunca é tarde para uma reconciliação Mas ela não quer me ouvir Nem quer me ver Pois eu estou desesperado, louco, apaixonado Eu quero é beber Balconista, me traz uma pinga por favor Estou o dia inteiro bebendo e vou acabar morrendo por esse amor Balconista, desculpa se eu falei demais Mas precisa fogar minha mágoa em esse meu amor no copo de cachaça Chora coração Chora coração Eu admito que errei e te peço desculpas Pois nunca é tarde para uma reconciliação Mas ela não quer me ouvir Mas ela não quer me ouvir Nem quer me ver Pois eu estou desesperado, louco, apaixonado Eu quero é beber Balconista, me traz uma pinga por favor Estou o dia inteiro bebendo e vou acabar morrendo por esse amor Balconista, desculpa se eu falei demais Mas precisa fogar minha mágoa em esse meu amor no copo de cachaça Balconista, me traz uma pinga por favor Estou o dia inteiro bebendo e vou acabar morrendo por esse amor Balconista, desculpa se eu falei demais Mas precisa fogar minha mágoa em esse meu amor no copo de cachaça Mas precisa fogar minha mágoa em esse meu amor no copo de cachaça Mas precisa fogar minha mágoa em esse meu amor no copo de cachaça Mas precisa fogar minha mágoa em esse meu amor no copo de cachaça Música ānā Obrigado.